Eu gravo com a Anitta hoje? Eu, o nome que eu tenho, 20 anos de carreira, você já não pensa em gravar algum feito com a Anitta? Cara, eu não penso não, não penso, não penso. Ah, porque eu sou repercussora de tudo, né? Nunca saí da minha estamanca, nunca fugi da minha origem, nunca mudi meu caráter, nem minha origem, identidade a gente tem que ter. Segue a notícia! Tati Minerato segue internada e muita gente tá preocupada com a modelo. Também tem latino detonando, você vai ouvir o áudio, detonando Anitta. E ainda a venenosa ganha da Larissa Manoela na justiça, calma, peraí. E ainda tem Ludmilla e racismo, sim, existe sim. E como existe Felipe Araújo e a pensão milionária? E ainda a ex-global vai casar com o policial e uma perda para a música mundial. E ainda um segue no ritmo, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, conta pra todo mundo que tá gostosinho, bem dançante, bem envolvente. Notícias dos famosos, bloco social. Fala galera! Antes de tudo, você já sabe, por favor, curte, curte esse vídeo, curte agora, não deixa pra depois pra não esquecer. Mas vamos falar sobre o fim do casamento do Whindersson Nunes e da Luísa Sonza. Como assim? O Whindersson Nunes parece que acordou de vez pra relação, que muita gente sempre apostou, eu também, que nunca daria certo. Como são diferentes, água e óleo. E ele, essa semana, resolveu apagar 122 fotos. Isso mesmo que tinha em suas redes sociais com a ex-esposa. Ele não quer nem mais um contato. Por falar na Luísa Sonza, quem acompanhou o lançamento da música dela com um vintinho, que aqui pra nós, eu detestei. A música recebeu uma enxurrada. Isso mesmo, uma enxurrada de dislikes. Não sei se, por conta do casamento ter chegado ao fim de uma forma tão estranha como o Whindersson Nunes, ou porque a música é ruim mesmo, é péssima mesmo. Mas, se você gostou da música, deixe seu comentário. E se você não gostou, curte já esse vídeo. E sobre o casamento do Whindersson Nunes? Eu achei que já deveria ter acabado há bastante tempo, nem deveria ter começado, porque os dois não combinam mesmo. Mas, qual a sua opinião? Aqui você manda, aqui você fala o que você quiser, aqui você pode tudo. Então, segue a notícia que tem mais, o Chico dos Famosos. Já por falar em separação, vamos continuar no ano e entrar na pinção. Muita gente comentou a semana passada e essa semana sobre a treta envolvendo Felipe Araújo e sua ex-amorada, mande o seu filho a Carol Marchese. Como assim? É que ela, segundo ele e segundo os sites de fofoca, teria brigado com o cantor, segundo ela, porque o cantor queria diminuir a pensão. O cantor disse que não, que pagava tudo certinho e que nunca recusou dar nada para o filho. Mas, muita gente o comparou logo àquela história do Wesley Safadão que bombou em 2019 com a pensão do filho. Segundo o colunista Léo Dias, para o site Metrópolis, ele insistiu muito e o cantor revelou quanto paga de pensão para a Carol. Como assim? Quanto você acha que um cantor sertanejo famoso paga de pensão para seu filho? Pois é, ele revelou, tchan 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 tchan, acreditem ou não, Felipe Araújo paga 11 mil reais. Todo mês, tudo certinho lá, todo mês chega na conta da Carol, 11 mil reais. Ela diz que não dá para tudo isso, que não é muito dinheiro assim, mas e você, no Brasil, dá para criar um filho com 11 mil reais por mês? Sim ou não? É pouco? É muito? O que é que você acha? Dessa vez eu também preciso saber, 11 mil reais para mim faria muita, mas muita coisa todo mês. E para você? Você sabia? Matheus Ibeiro, apresentador agora da Record em Brasília, vai se casar com o seu policial, o Yuri Piazzarolo. Eles vão subir ao altar em março de 2021. Matheus ficou famoso no Brasil inteiro, depois que se tornou o primeiro gay assumido a mandar, a comandar a bancada do Jornal Nacional na TV Globo. Mas acabou trocando a Globo pelo canal do Bispo, pela Record. Felicidades para o casal. Já por falar em Record, dessa vez tem uma notícia boa para quem gosta da Fabiola Hype, a fofoqueira da hora da venenosa do balanço geral da Record. É que ela ganhou uma ação e os fãs da Larissa Manoela vão ficar tristes. É que em 2017 a Fabiola Hype levou uma notícia em que ela insinuava, segundo Larissa Manoela, que Larissa Manoela estava grávida. A Larissa não gostou, levou para a justiça, demorou praticamente três anos na justiça e agora em segunda instância elas resolveram fazer um acordo. Para encerrar logo essa história, para encerrar toda essa confusão. Primeiro, na primeira instância, Larissa Manoela ganhou. A Fabiola Hype e a Record recorreram e ganharam em segunda instância. Larissa Manoela resolveu acabar com a história e vai pagar 26 mil reais para os advogados da Fabiola Hype. Acabou, até que enfim, já o Latino está muito, mas muito zangado com a Anitta. Senta aí que você vai ouvir um áudio que deixou muita gente chocada. Latino sobre Anitta. Confira. Eu não sabia nem quem era, para ter uma ideia. Eu estava desenrolando o inglês, mas não estava falando da minha carreira, não estava dizendo quem eu era, nada disso. Eu estava simplesmente dando uma atenção para os caras, entendeu? Aí ela chega, aí quer roubar a cena, né, naquele jeito dela, né, os parafatórios e tal. Aí ela começou a falar, eu deixei ela falar, fiquei quieto, não falou comigo. É, oi, oi, deu um oi, assim, bem frio, sabe? Aí os caras logo perguntaram para ela, assim, eu estava no bar, no canto direito. Ela não viu que eu estava falando inglês com o cara. Ela, de repente, não sabia que eu falava tão bem inglês e tal, que eu tinha, que eu tinha essa desvoltura. Aí os caras perguntaram, pô, quem é esse cara, simpático, que não sei o quê. Aí a Anitta olhou e falou assim, ah, ele é old school. Ele já fez muito sucesso lá atrás, mas hoje está falido, está quebrado. Aí eu estava ouvindo, cara, eu fiquei assim, juro, eu fiquei passado, velho. Eu fiquei, meu, não estou acreditando que essa mulher, eu fiquei na mesma hora pensando, desmoralizo ela ou fico calado e vou embora? Como eu estava na casa dela. E aí, eu vou preferir ficar um pouco calado sobre essa história, mas a Anitta está precisando ficar um pouquinho quieta em casa, reservada, porque a coisa está complicada para a moça, tá? Ou não está? E aí a gente vai falar da amiga dela, abre aspas, a Ludmilla, que sofreu racismo mais uma vez. Muita gente diz que não existe racismo no Brasil. Como assim? Olha só o que a cantora passou nas redes sociais após postar no Twitter. Tem uma neguinha que precisa ir para o tronco. Uma bela chicotada. E aí, será que em 2020, 130 anos após acabar a escravidão no Brasil, ainda existe brasileiro achando que negro merece ir para o tronco e levar a chibatada? Poxa, o cara realmente decepcionante. Infelizmente, enquanto existir racismo, enquanto existir situações como essa, a gente tem sim que refletir, a gente tem que abrir espaço como esse aqui no YouTube para falar sobre racismo. Chega, não dá mais. A gente fica sentido pela cantora talentosa, a Ludmilla. É triste. Já de São Paulo vem uma notícia um tanto quanto apreensiva. Tati Minerato, que muita gente conheceu no Power Cooper Brasil da Record e muita gente já conhece do Carnaval de São Paulo, já que ela é uma das musas do Carnaval Paulista, segue internada no Hospital Ipiranga, zona sul da capital paulista, após apresentar um quadro grave de infecção por causa de uma cirurgia de lipoaspiração na área da cintura. Segundo a mãe da modelo Regina Minerato, ela até melhorou. Seu quadro hoje está instável, mas ainda requer muita, mas muita atenção. De acordo com Regina, Tati realizou o procedimento estético no dia 25 de maio em uma clínica e começou a apresentar sintomas como febre, manchas pelo corpo e, alguns dias depois, foi internada. Segundo a mãe, retornamos para a clínica e o médico só alterou a medicação, mas não deu certo. A gente precisou ir ao hospital e ela acabou internada. A gente está torcendo para ver essa linda, maravilhosa, se não no Carnaval de 2021, em 2022 de volta. Já na música não brasileira, mas na música africana, muita gente triste. Morreu o Roberto Carlos da música africana. Nana Tufor é senegalês e morreu aos 76 anos, mais uma vítima do coronavírus. Quem não conhece, muita gente no Brasil com certeza não conhecia esse senhor, ele era sim o Roberto Carlos da música da África. E muita gente hoje lá no continente africano está sentindo saudade desse cantor. Fica aqui o nosso respeito aos africanos, aos negros desse mundo. Se você curtiu o vídeo, então curte mesmo, compartilha, deixa seu recado, fala o que você quiser, bloco social. Tchau, 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 tchau.